Nesta cidadezinha, mora um gatinho chamado Cookie, seu irmão mais velho, Pudding, e sua irmã mais nova, a Candy. Muitos outros gatinhos também moram aqui. Cookie, Candy e Pudding, os Skitty Cats. Somos fofos! Eu sou mais! Biu-au! O supermercado! A mamãe e o papai estavam fazendo compras e levaram os Skitty Cats com eles. Pacote de espaguete. Bananas. E peixe fresco. Acho que vamos precisar de mais um carrinho de compras. Vão demorar muito? Eu quero ir pra casa brincar. E eu tô com muita fome. Ah, não. Parece que a gente esqueceu do pão, do leite e do chá. Vamos ter que recolher tudo. Enquanto isso, nós podemos pegar o pão, o leite e o chá. Boa ideia! Assim vamos mais rápido. Bom, eu acho que dá pra confiar a vocês essa missão de adulto. É isso aí! Papai e eu vamos esperar lá fora. A mamãe deixou a carteira com eles pra que conseguissem pagar. Que demais! Miu-au! 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 Cookie, você vai pegar o pão. Pudding, você vai pegar o leite e eu pego o chá. Mas o pão não era tão interessante quanto os brinquedos. E quem quer saber de leite quando se tem doces? E falando de doces... A Candy lembrou que tinha um trabalho muito importante a fazer. Mas parece que o Cookie esqueceu. E o Pudding também. Cadê o leite e o pão? A gente tem a carteira da mamãe. Tem dinheiro pra comprar qualquer coisa. Leite e pão são meio chatos, mas doces são demais. Pudding, mas o que a gente vai beber se não tiver leite? Copos de doces? Cookie, se a gente não levar o pão pra casa, o que a mãe vai usar pra fazer sanduíches? Ônibus de brinquedo? Tem razão! Os Kitty Cats foram comprar pão. Mas o problema é que existem muitos tipos diferentes. Vamos pegar esse e vamos embora. Mas essa é uma tortinha de Tizzy Cake. A gente só quer o pão normal. Ah, que tal esse? Tenho quase certeza que tem que ser marrom. Esse aqui então? Esse é marrom. Mas os sanduíches que a gente come são todos quadrados. Olha, esse aqui é quadrado e também é marrom. Legal. Agora só falta o leite. E descobriram que também existem vários tipos de leite. Sabor morango. Não é esse aí não. Sabor chocolate. Não, também não é esse. Então, é esse aqui? Isso é iogurte, não leite. Ah, esse aqui parece ser leite comum. Então, é esse que a gente quer. A mãe do Chase era a caixa do supermercado. Cookie, candy e pudding. Bom dia! Bom dia! Como vocês estão crescidos, fazendo compras sozinhos. Nós estamos no meio de uma missão de adulto bem importante. Ah, que patins mais lindos! Dá pra patinar no gelo com eles. Legal! Pessoal, a gente tem que comprar patins. Mas vocês não têm dinheiro o bastante pra comprar tudo. Ou compram os patins ou as compras. Então, vamos comprar os patins. Espera um pouquinho. Olha só, se a gente fizer isso, a gente vai tomar sopa de patins no almoço. Prontos, pessoal? Bom apetite! Sopa de patins não parece ser muito boa. E sanduíches de patins são piores ainda. Nós vamos usar o dinheiro para pagar pelas compras. É pra isso que a gente veio. Mamãe! Papai! Oi! Nós compramos tudo. Muito bem, meus lindos. Vocês fizeram muito bem a sua missão de adulto. Prontos para uma surpresa legal. Bilhetes de patinação no gelo. Nós compramos enquanto vocês estavam no supermercado. Patinação? Legal! É o que a gente queria. Mas nós não temos patins, pessoal. Não tem problema. A gente pode alugar os patins lá. Que demais! Miu-au! 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 Os kitty cats fizeram muito bem a missão de adulto. Mas se divertiram de montão com a família. É a missão mais importante de todas. Versão Brasileira TecneArte A Missão Brasileira TecneArte Obrigado.